A Rua Valdetário Mota, nós estamos exatamente aqui no bairro Papicu, em Fortaleza. Uma composição aqui da Força Tática, policiais militares que cobrem esta região. Nós estamos acompanhando aqui, dentro da ambulância do SAMU, socorristas já realizando o atendimento desta vítima. De acordo com as informações aqui no local, ela foi lesionada, balizatamente neste local, onde a equipe da Polícia Militar já foi acionada. A gente vai se aproximando aqui um pouco, pediu o Clássio Rodrigues para se aproximar aqui um pouco, para ver se a gente consegue detalhes com a composição da polícia em relação a este caso. Cidadão, o que de fato vocês sabem aqui sobre isso? Eu acho que um carro chegou aí, disparou. Ela estava aqui bebendo. Ela estava bebendo com outras pessoas. E não é de costume acontecer isso não, ia acontecer agora. Vocês conhecem ela? Eu conheço a minha. Qual é o primeiro nome dela? Karina. Sem motivo algum, o carro, este veículo, os ocupantes já chegaram efetando os disparos aqui? Com certeza. Outra pessoa foi baleada? Eu não sei dizer que foi. Foi duas pessoas baleadas. Foi duas pessoas. Mas dentro da ambulância do SAMU, quantas pessoas estão já? Só uma. Só uma. E as outras duas pessoas foram baleadas? Acho que foi socorrido para o hospital. Meus próprios, né? Olha, a gente agradece que as informações por parte da população pediu o Clássio Rodrigues que mostre. Porque foi aqui do outro lado, aqui, onde a moça foi baleada. A gente vai ver se consegue detalhes sobre o estado de saúde dela. Fábio, qual o estado de saúde dela? Ferimento por arma de fogo, né? Na região do braço, até braço de esquerda. É com provável lesão vascular. Provável, né? Vai se levar para o JF-100 agora para ser avaliada. Vocês souberam alguma informação de outras pessoas baleadas ou não? Parece que deve estar dando no HGF agora também. Outras duas pessoas baleadas? Outras duas não sei, mas parece que entrou mais uma pessoa no HGF agora. A gente agradece informações repassadas pelo Fábio Machado, socorrista da equipe do SAMU. Aqui eu pedi ao Clássio Rodrigues que mostre uma senhora já lavando aqui. Foi exatamente neste local. Algumas pessoas estavam aqui bebendo, confraternizando. Quando um veículo não identificado, eles passaram aqui no local. Os ocupantes acabaram efetuando alguns disparos de armas de fogo, onde duas pessoas foram baleadas. Uma delas uma mulher e outra pessoa que foi baleada e socorrida por meios próprios aqui para o hospital nas proximidades.